Nobre espectador, seja muito bem-vindo a este vídeo. Nele trataremos de descobrir a razão pela qual a violência tem crescido tanto em nossas escolas. É cada vez mais corriqueiro que a relação entre aluno e professor termine em brigas, que não são apenas só verbais, mas também chegam a ser brigas físicas. O que estou falando é que é aluno batendo em professor, é professor batendo em aluno. Qualquer senso de hierarquia, disciplina e respeito foi sepultado há muito tempo. Essas eram virtudes muito comuns no passado, mas que hoje, infelizmente, são cada vez mais raras. Em resumo, o fato é que os alunos estão cada vez mais agressivos em sala de aula. Todavia, de nada adianta ficarmos aqui reclamando e reclamando sem pensar em alternativas viáveis ou em soluções possíveis. É por isso que eu resolvi fazer este vídeo. Então, para acharmos as devidas soluções, é preciso primeiro descobrirmos onde estamos errando. E não é preciso pensar tanto para a gente conjecturar três grupos de possíveis culpados. Primeiro, pensamos naturalmente nos professores. Será que eles não estão agindo devidamente em sala de aula como mestres e líderes que devem ser diante de seus alunos? Segundo, não seriam os próprios alunos os culpados diante de sua falta de comprometimento para com suas tarefas e estudos? E terceiro, os pais. Será que a falta de orientação e apoio familiar é que está forjando alunos rebeldes e agressivos? Me diga você, espectador, qual desses três grupos você acha que é o principal culpado? Se quer saber a minha resposta, a verdade é que o responsável não é um grupo específico. O problema é mais embaixo e consiste numa mentalidade que invadiu as escolas brasileiras nas últimas décadas. Trata-se da mentalidade aluno-centrista, ou em outras palavras, o aluno-centrismo. Estou falando de uma ideologia nefasta, que coloca o aluno tão, mas tão, mas tão no centro do processo educacional que ele acaba se achando superior a tudo e a todos que estão em volta dele. Inclusive, ele começa a se achar acima dos professores, dos seus pais e de todos os outros que estão à sua volta. Diante desse pensamento, é preciso dar um basta. Educar significa, e sempre significou, paulatinamente transformar a criança frágil e imatura num adulto maduro e capaz de assumir responsabilidades perante a sociedade. E é por meio desse processo de amadurecimento e aprendizagem que o menino vai se transformando num homem e a menina, por sua vez, numa mulher. E educar sempre foi isso, até que, em determinado momento, uma pessoa com más intenções teve uma ideia que começou a mudar esse processo. Esta pessoa pensou... Ah, o mundo é tão maldoso, cheio de mentiras, ciladas e embustes. Sendo um mundo assim tão complicado, é preciso proteger a criança desse mundo. Então, a nossa ideia é fazer da escola um lugar livre de todo mal. Um verdadeiro paraíso infantil. Sem problemas, sem perigos, onde a criança só faça brincar. E também se divertir. Afinal, quando a criança sair da escola, ela nunca mais terá pais. E o problema é que muitos pais e muitos professores, muitas escolas, foram abduzidos por essa lorota. E por dera, os pais acharam muito bonita essa história de dar a seus filhos uma vida que eles mesmos não tiveram. Uma vida livre de todo e qualquer estresse, problema ou complicação. Quem não gostaria de receber uma vida assim? Na prática, o alunocentrismo fez com que a vida do estudante se tornasse cada vez mais e mais e mais fácil. As provas foram consideradas muito difíceis e os alunos não aprenderiam para sempre e se esqueceriam. Por isso, as provas foram substituídas por trabalhos escritos ou mesmo por apresentações em grupo. Estas sim, seriam mais fáceis para os alunos. E o que falar dos ditados? Os ditados foram considerados muito opressores. Foram devidamente cancelados. Reprovação seria uma experiência muito traumática. Para o aluno. Por isso, foram criados conselhos e mais conselhos. Para que pudesse ser evitado ao máximo possível qualquer tipo de repetência. Sobrou até mesmo para os cânticos infantis. Como, por exemplo, a troca da letra do Atirei o Pau no Gato. Ou mesmo o cancelamento do Nana Neném. E com uma infância e uma escola cada vez mais desprovida de desafios, nossas crianças foram se tornando incapazes de suportar e lidar com situações desafiantes. E assim, não criaram a resiliência necessária para lidar com frustrações que são naturais na vida de todos nós. E esse tipo de pedagogia faz com que o indivíduo entre na escola como uma criança. E acabe saindo também como uma criança. Só que agora, uma criança grande. O excesso de mimo foi tão grande que hoje nós batizamos a geração passada como se fosse aquela geração mimimi. E mimimi, que recebeu muito mimo. É uma geração que, apesar de ter tudo às suas mãos, consegue reclamar de tudo e de todos. Nos colégios, o que mais vemos são estudantes que pensam e juram ser os donos do universo. E ai daquele professor. E ai daquele pai que contrariar as suas vontades. Por isso a violência. Esse tipo de pessoa, esse tipo de estudante é incapaz de suportar ser contrariado. Restando-lhe apenas a violência contra os seus mestres. E aqui vai a mensagem central desse vídeo. Um apelo que faço aos pais e professores. Fujam do aluno-centrismo. Fujam de escolas que adotem em seu currículo o construtivismo, o socioconstrutivismo ou o interacionismo. Todas essas linhas pedagógicas adotam discursos muito bonitos. Mas que exageram na centralidade do aluno no processo educacional. Nossas crianças não precisam de mais mimos. O que elas precisam é de tarefas e desafios que a tornem mais maduras. E lhes ajudem a se tornar pessoas capazes de assumir compromissos perante a sociedade. Educar precisa voltar a significar amadurecer. Vou concluindo este vídeo com uma frase muito bela. Receber tudo de presente apenas deprime o jovem. Porque não damos o menor valor àquilo que conseguimos sem esforço. Se comigo concordas, aprove este vídeo com sua curtida e o seu compartilhamento nos diversos grupos. E até uma próxima. Aqui falou o paladino pedagógico. 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 Tchau.